Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Lucas E durante esses dias tive a ideia de criar um novo quadro pro canal E esse novo quadro é o Testei Onde eu vou pegar coisas interessantes, engraçadas ou estranhas E testar aqui no vídeo Muito sem vista E o produto que vai estrear esse quadro é a meia antiderrapante da Pucket E por que eu comprei uma meia dessa? Primeiro eu lembrei daquelas meias que eu usava quando eu era pequenininho Aquelas meias com aquela borrachinha antiderrapante Que tinha do Mickey, do Pateta, tinha do Bob Esponja Tinha de vários personagens E também porque eu gosto de utilizar meia dentro de casa E é melhor utilizar uma meia antiderrapante Que vai ser bem mais confortável Do que utilizar uma meia Uma meia normal E também porque uma meia normal é aquelas meias branquinhas Que minha mãe vai ficar reclamando depois Mandando eu lavar a meia Mas eu acredito mais que foi pelo primeiro motivo Então, muito fácil Ih, ficou Tesoura, calma aí É isso A primeira coisa que eu olhei nessa meia foi A de borrachinha antiderrapante Foi a primeira coisa, a coisa mais básica que eu olhei Foi a coisa assim Cheguei na frente da loja e olhei Aí eu tenho que comprar essa meia Eu achei a minha meia muito bonita Parece ser muito confortável Ó, parece ser muito confortável Não esqueci qual o tamanho dela Cadê o papelzinho? Ih, meu Deus do céu O papel sumiu 42 a 44 Agora foca Foca, 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 foca E antes que você me pergunte nos comentários Se você quiser fazer essa pergunta de novo Eu vou ter o maior prazer pra poder responder pra você Mas Vou logo falando aqui Eu paguei nessa meia Na verdade não fui eu que paguei Foi minha mãe Porque eu tava sem dinheiro na hora E ela que ia comprar as coisas pra mim Mas tudo bem 42,90 que foi pago Então beleza Eu acho que tá valendo a pena Porque a meia é bastante confortável O material dela é muito bom E Tipo É de marca Não é aquela meia que você vai no Na barraquinha E É só isso que eu tenho que falar Se você quiser comprar Você pode comprar A marca é Pucket Se prepara Porque vai vir vários vídeos Também já Eu tenho vários produtos aqui Pera aí Deixa eu pegar a caixa aqui pra mostrar pra vocês Ai, vai cair tudo que tá em cima da caixa Ó Ó Um spoilerzinho pra vocês Ó Só de produto Só de produto Não, brincadeirinha Um spoilerzinho aqui ó Mais caixa Também que eu tenho uma fã Que eu também tenho que mostrar pra vocês Isso aqui também é um produto Ó Um produto Também tem um outro Que é esse daqui ó Esse daqui eu vou mostrar pra vocês aqui agora E é isso daqui ó Acabei de gravar Acabei gravando antes Tipo Acabei gravando o segundo vídeo Antes de gravar o primeiro É isso daqui ó Então Esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Porque tá vindo muito vídeo maneiro por aí Comente um produto Que você gostaria que eu testasse aqui no canal E compartilhe o vídeo para todos os seus amigos Fui